E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo. Eu vou só ir andando na rua enquanto eu falo aqui as informações, eu não vou fazer o áudio gravado depois. GTA V, como eu acho que a maioria de vocês viram, vai lançar de novo para o Playstation 5. Vai ser uma versão melhorada para aproveitar o máximo do console. Ele, creio eu, que pode ser até um pouco melhor que a versão de PC, porque vai lançar, obviamente, depois. Eles têm tecnologias novas, enfim, porque o GTA V de PC lançou em 2015. É a última versão do jogo, então provavelmente a do console, do Play 5, tem alguma novidade na parte gráfica. Obviamente que melhor que os consoles atuais vai ser. E também eles disseram que tem conteúdos novos, que vão ser exclusivos da nova geração. Provavelmente para o online. Isso, de certa forma, é preocupante, ao mesmo tempo que é relativamente bom. É bom porque eles vão poder incrementar mais o jogo, colocar DLCs mais complexas. Que, provavelmente, pelo que a gente vê no GTA Online, ele já não está aguentando muito nos consoles. Você vê na seção que dropa muito frame. Então vai ter essa melhoria. Além disso, poderem ter o conteúdo melhor. Só que o problema é que se eles começarem a lançar conteúdo exclusivo para a nova geração, a do PlayStation 4 e do Xbox One vai parar de ter atualização, igual aconteceu com o do PlayStation 3. Tudo bem que são consoles mais fortes. O Play 4, talvez, ele ainda aguente muito mais que o Xbox. Mas a gente não sabe. Eles disseram que essa parte dos conteúdos, só que eles não confirmaram o que realmente vai acontecer. Pode ser que sejam só alguns veículos e algo do gênero. Não necessariamente as DLCs vão ser exclusivas. Isso aí só o tempo dirá. Além disso, também, eles disseram que tem... Eu não entendi muito bem essa parte, eu preciso olhar melhor. É porque eu quero gravar o vídeo para passar a informação enquanto eu estou empolgado. Que também quem tiver PlayStation Plus, e creio que seja a versão do PS4, não a do PC, vai ganhar... Perdão, do PlayStation 4, quem tiver PlayStation Plus, todo mês vai ganhar um milhão no jogo até a versão do PlayStation 5 lançar. Pelo que eu entendi, foi isso. Porque não tem muito site ainda, ou alguma informação que fale com algo concreto. E a última informação é que o GTA vai ficar de graça por três meses, quando lançar para o PlayStation 5. Só que eu ouvi rumores que talvez ele saia gratuito para quem já tem a versão de Play 4, e agora tem essa informação. Eu não sei, mas provavelmente, pelo que a gente vê do PlayStation, como vai ser um console que a gente pode transferir os arquivos do 4 para o 5, o nosso personagem, até o save do modo história, provavelmente, vai para lá também. Eu espero, para facilitar para a gente. Porque o online, pelo amor de Deus, começar de novo no console é complicado. Ainda mais que eu jogo essa bosta já há sete anos, terceiro e quarto GTA, sei lá, que eu compro. Então, comprar ele de novo e dá para perder os arquivos, é meio tenso. Mas, enfim, é isso. Qualquer outra dúvida ou mais informações, eu vou tentar assistir e pesquisar mais coisas para passar para vocês. Sei que, ao mesmo tempo que eu estou empolgado, eu estou confuso. Cara, esse jogo já é muito velho. O que esses caras estão pensando? Mas, enfim, é isso. Valeu. E fui.